Os 5 biomas brasileiros e como preservá-los é o tema deste ano da campanha da fraternidade. A campanha começa na quarta-feira de cinzas e segue até o dia 9 de abril, domingo de Ramos, dia da coleta nacional. Na tarde de ontem aconteceu o lançamento da campanha na Mitra Diocesana em Guaxupé. Nós precisamos em cada bioma desses brasileiros, sobretudo aqui na nossa diocese, nós temos o bioma do Cerrado e da Mata Atlântica, conhecer os biomas para nós podermos então dar uma resposta com a nossa vida, com aquilo que a gente pode fazer em casa, para nós então cuidarmos dessa natureza, sobretudo dos dois biomas que são hoje biomas ameaçados de extinção, porque o Cerrado brasileiro, uma vez que nós destruímos o Cerrado, ele não volta, a sua biodiversidade não volta. A Mata Atlântica nós temos apenas 7% dela, o que restou, então nós precisamos preservar a natureza e muito. Ainda segundo o coordenador pastoral da diocese, projetos desenvolvidos na cidade e que tem o objetivo de proteger o bioma, podem ser financiados com recursos arrecadados durante a campanha da fraternidade. Nós fazemos então no dia 9 de abril uma coleta em todo o Brasil, essa coleta no dia 9 de abril, feita em todas as igrejas do Brasil, o resultado dela, 60% dessa coleta, ele vai para o Fundo Diocesano de Solidariedade. Esse Fundo Diocesano, nós elaboramos projetos nesse ano, os projetos são voltados então a toda a questão da biodiversidade, a questão dos biomas e sobretudo projetos de sustentabilidade. Essa é uma palavra que a gente não pode esquecer nos projetos, porque nós temos que tornar o mundo sustentável, habitável. Por isso, todos os projetos de sustentabilidade, todos os projetos de preservação de nascentes, todo o projeto de reciclagem que for bem elaborado ou até mesmo de divulgação do bioma, ele pode ser encaminhado aqui para a Cúria, de Guaxupé, para Mitra. Nós vamos avaliar esses projetos até no mês de abril, maio, e nós vamos dar uma resposta para cada projeto. A Diocese de Guaxupé está inserida em dois biomas, Mata Atlântica e um pequeno trecho no Cerrado. Segundo o diácono Vinícius, que também é biólogo, o tema de 2017 é continuação da campanha do ano passado. Nós queremos olhar com mais atenção para esses dois biomas, porque são os biomas que nos cercam, são onde nós vivemos, é onde nós vivemos. Então, a campanha da fraternidade esse ano vem justamente trazer um olhar mais particular para a nossa vivência do meio ambiente. Então, se o ano passado nós falávamos da casa comum, de algo mais geral, de um meio ambiente que talvez estivesse até muito distante de nós, hoje a chamativa da igreja é para que nós olhemos para o nosso bioma, nosso lugar, e assim a gente possa propor ações concretas para a transformação dessa nossa situação, que vai ficando cada vez mais crítica. O bispo Dom José Lanzaneto também esteve presente na divulgação da campanha. Essa campanha de fraternidade quer fazer esta reflexão, que rezemos a partir, então, desta realidade que nós vivemos, que é a nossa casa comum, porque nesse ritmo que nós estamos indo, amanhã a nossa casa vai estar devastada, não vamos ter condições de recuperar a nossa casa e nós temos que pensar também nas futuras gerações. Então, eu acredito que é uma reflexão bastante séria, é uma oração que nós devemos fazer, que devem alcançar, como eu disse, o irmão, mas também a natureza.